Você já conhece a Malca Brindes? É uma empresa que pode eternizar aquele momento especial. A sua festa de casamento, de aniversário, a confraternização da empresa, o evento corporativo. Dá uma olhada, olha só que caneca linda, por exemplo. Essa está personalizada com a TV Gazeta. Agora, no caso, me conta aqui, Maurício, essas daqui são térmicas. São térmicas. Para manter a bebida. Exatamente. Seja aquele chazinho gelado, aquele cafezinho quente, delicioso. Os copinhos também. Os copinhos também. Eles servem basicamente para... Eventos corporativos. Exatamente. Eventos corporativos, reuniões. E aqui são os copos e as canecas para drinks. Exatamente. Seja para drinks para crianças ou para pessoas adultas. Agora, aqui também tem novidade. É linda, né? Caneca aqui, ó, de cerâmica que já vem com uma colherzinha. Tem aqui os cartões de agradecimento e até os cartões de visita para todo o Brasil. Qual que é o WhatsApp, Maurício? Nosso WhatsApp é 1193-926-0922. E curta a rede social Malca Brindes.